A CIDADE NO BRASIL Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol de gelo, teus olhos estão sós Num mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol de gelo, teus olhos estão sós Num mar de água clara Corra, corra Corra, corra Corra, não pare, não pare Não pense demais Repare